Música Eu tenho uma gaviota que dá muita produção Dá um pimenta e um tomado, malagra e um balão Nesta sua produção, cantador eu não sabia Mas tu não colhas de tudo, vou te dar a valencia Onde é que estão aqui os bailaricos? A cantadeira é maldosa, mas eu cá te tenho de olho Ai, mas eu na tua ordem é verdade o bom apoio Na minha horta cantou um mel rinho do piu-piu Eu tinha um doce de folha, mas um pisco já comeu Mas tu vis a minha horta, até dizes ó meu Deus E o bem sei o que tu queres, é os tomados como o meu O amor destra a sobrar e nunca lhe dá um som Por isso já deve ter muita luz, bem caracol E se é o que tu dizes, está mais, está a crescer Sou um homem de trabalho, nunca me dei a merguiça Ai, quero ir à tua horta, plantar a minha naviça Cantador, tu não te atrevas, vem entrar na minha horta Entras com a naviça direita, ao sair vai lucha e torta Ai, quero ir à tua horta, é o que está?